Música Pai, tua vida, teu caminho é de paz e amor Oh, tua vida, e uma linda canção de amor Abre teu braço e canta a última esperança Esperança divina, de amar em paz Se todos fosem iguais a você Que maravilha viver Uma cansa ou perdoa Uma mulher a cantar Uma cidade a cantar A sorrir, a cantar, a pedir A beleza de amar Como o sol Como a flor Como a luz Amar Sem mentir Nem sofrer E se cirei o verdade Verdade que ninguém vê Se todos fosem no mundo E questo vosso E se cirei o verdade 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 que ninguém vê Se todos fosem no mundo Igual é só você A você E se cirei o verdade Legenda Adriana Zanotto